É, parece que a prefeitura mandou o pessoal aqui, vamos abaixar o mato aqui, pelo menos o mato que já está baixo né, vamos agradecer ao prefeito Ediladário aí. Então, vamos lá. 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 E aí 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 e a coceira onde fez você tava com o seu e torta do lado de lá esse lado já tá torto você vai derrubar ela aí depois não vai ter. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.